E agora o bloco que vai arrebentar aqui no carnaval, é o bloco minha gente, empurra se não cai. Vai pra lá, empurrar um rei desse daqui não é possível. Olha aí empurra esse negócio, olha esse bucho aí, empurra, empurra se não cai. Rapaz, e esse bloco empurra se não cai? Não empurra que cai. Empurra que cai, né? Há quanto tempo já tá? 13 anos. 13 anos. 13 anos de Monte Castelo. Pois é, você vai perguntar aqui no Monte Castelo. Monte Castelo. Então vou sair em que ruas mais ou menos? A gente vai sair na Duta de Oliveira. Percursinho vai ser o mínimo que a gente pode ir, porque esse ano não era pra gente fazer nas ruas, certo? Porque fizeram muita coisa nas ruas lá e não deu pra gente sair porque... Isso, porque o percurso... Vai ser limitado. Isso, vai ser limitado. É bom porque dá pra ir todo mundo. Vai ser ao lado da Igreja São Lucas, ali na Duta de Oliveira. Legal demais. E essa camisa linda, maravilhosa... Essa camiseta aí é pra ti. Faço um colho aqui pra ele, meu rei, pra ele falar aqui. Vai, meu irmão. Isso, Lésio. Desde a nossa programação deste ano, nós temos apresentações amanhã lá na Favela do Samba, na Quintino Bocaiova. E segunda-feira a gente tem já o desfile mesmo na rua, lá na Duta de Oliveira, na praça principal mesmo do bairro Monte Castelo, que é o nosso foco lá no lado da Igreja São Lucas. Quem pode participar? Tem que comprar a camiseta? Como é que compra? É, é, é aberto mesmo ao público e temos também a participação, o abadá. Quanto é? Ao preço de 10 reais. 10 quanto? 10 reais. O paganeu fetil da roupa. O paganeu fetil. É uma festa que a gente faz exatamente promovendo pra nossa comunidade do bairro Monte Castelo. Fizemos com esse objetivo. Deixa eu mostrar aqui a bandeira. Quem foi que tem essa bandeira linda, minha gente? O bairro Monte Castelo sempre tem essa alegria, essa folia. Então, no Beco da Alegria, segunda-feira, a partir das 19 horas, bloco no empurra que cai, estaremos lá fazendo esse show pra comunidade. E aqui o presente dado da nossa comunidade, representando em nosso bloco, o nosso presidente Renato. Me abarcou, legal demais. Isso, beleza. Nosso presidente Renato Carneiro. Amanhã nós temos também lá na favela do Samba, na Quintino Bocaí, o bairro Macaúba. A gente tá convidando toda a comunidade, não só do bairro Macaúba, Monte Castelo, mas em geral. Aqui é um recado aqui, o convite que ele já falou aqui, ele já fez, exatamente. É isso aí. Valeu, então. Viu, Aécio? Pois valeu. Obrigado pela presença. Eu quero a voo zoada agora pra botar essas duas meninas ali. Vem o carro da Zainha. Bora botar dançarina no samba. A esta cunha. Bora lá, minha gente. Falta o som. Bora rodar, Laércio. Não empurra que cai. Vamos lá, compadre. Rodou, rodou, mas não caiu. 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 Você tá tomando a sua. Bote a minha que eu também quero. O bloco não empurra que cai. É o melhor do Monte Castelo. Você tá tomando a sua. Bote a minha que eu também quero. O bloco não empurra que cai. É o melhor do Monte Castelo. Rodou, 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 mas não caiu. Você que está de fora, venha e caia na folia. Esse é o carnaval do povo, do folião, da alegria. Você que está de fora, venha e caia na folia. Esse é o carnaval do povo, do folião, da alegria. Rodou, rodou, mas não caiu. 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 Você tá tomando a sua Pode a minha que eu também quero O bloco não empurra que cai É o melhor do monte mais belo Você tá tomando a sua Pode a minha que eu também quero O bloco não empurra que cai É o melhor do monte mais belo Rodou, rodou, mas não caiu Você tá tomando a sua Pode a minha que eu também quero O bloco não empurra que cai É o melhor do monte mais belo Você tá tomando a sua Pode a minha que eu também quero O bloco não empurra que cai É o melhor do monte mais belo 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 Vai, Raquel! Te bechei! Impulcineu Caio, minha gente! E o mais interessante Que o Impulcineu Caio carrega todo mundo O pessoal tá na porta Caminha, vai Todo que tá sentado A gente já chama pra acompanhar Todo mundo sabe Vocês já estão aí há muito tempo, né? Com certeza Mais ou menos Quais são as ruas que vocês vão rodar? Eu tô ficando fixo no local Só do lado da igreja Porque esse ano O trio é muito alto Não dá pra passar nas ruas O que a gente conseguiu Porque o outro era mais baixo E dava pra passar Porque as fiações das casas São baixas E não dá condições Aí nós optamos pra ficar mesmo fixo Que é até melhor pra gente Tá bom então Pois valeu Boa sorte pra vocês Obrigado Contamos com a presença de você lá Tá aqui o meu abadá Quer o meu abadá? Tá aqui O like vai me Me toma, Halim Eu não dou não Isso é pra você ir lá Presenciar também, viu? Vamos lá então Olha aí É isso aí Rodô, rodô Mas não caiu Rodô, rodô Roda aí Mas não caiu Rodô, rodô Mas não caiu Você tá tomando a sua Bote a minha Que eu também quero O bloco não empurra que cai É o melhor Do Monte Castelo Você que está de bom E a gente olha pra cá Olha aqui ó Olha, olha, olha As Casas Sampaio Pensando nos clientes Com prestações atrasadas Dos anos de 2005 até 2013 Está facilitando pra você Que tal parcelar o seu débito sem juros A vista parcelado em qualquer cartão Ou então no nosso crediário próprio Casa Sampaio no centro de Teresina Na Praça João Luiz Ferreira Na rua João Cabral Na rua Paistandu Na avenida principal do Diceu E também na avenida principal de Timon Não perca sua oportunidade de quitar Parcelar ou negociar o seu débito sem juros E voltar a comprar nas Casas Sampaio Lembrando que você ainda pode ser contemplado no plano Minha Casa Minha Vida Vá lá nas Casas Sampaio O telefone é o 321-56-6683 Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês Boa sorte A gente aqui agradece Por essa oportunidade Aqui a casa de vocês E Renato Metal Teto é o nosso carro-chefe Vem pra cá o pessoal que te vê Valeu meu irmãozão Valeu, valeu, valeu